Fala aí galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, continuando com a nossa série Shipticon, mas aí já está começando com o trem andando aí, né? Porque eu estou gravando tudo junto. Entendeu? Eu entro dessa lenha para gravar. E aqui, é meio que a continuação do episódio 1, né? Como eu não parei, foi uma gravação só, basicamente. Aqui eu estou escolhendo. Peguei para Changjin. Changjin! Juntando a busca aqui no episódio 2, é juntar 4 milhões e 500 e comprar um outro navio, né? Ficar com esse de 3,5 toneladas, totalmente sem condição. Ele é só mesmo para começar, porque... É uma bosta. Uma bosta. Esse é o termo correto. Esse para a Argélia, cara. Cara, esse país Argélia é ótimo, cara. O preço do óleo diesel lá, velho, é muito barato, cara. Que loucura. Muito barato mesmo. Dakar também, ó. Baratinho. 4,460 só. Peguei esse aí para estar junto com o Prioca. E o tempo vai comendo, o tempo vai comendo. Esse jogo aí, ele junta dias, né? A cada, acho que duas horas, uma hora, não lembro. Esse aí eu estava dando uma olhada, esse aí carrega frutas em Argélia. Esse de frutas, se eu não me engano, é container, né? Container, eu acho que tem que ser refrigerado. É justamente aquele negócio que eu falei no primeiro vídeo. Que é container refrigerado que gasta dinheiro de verdade. E alguns portos. Tem disso. Tem que ter esses containers refrigerados. Agora, eu perdi o fio da minhada que eu estava falando antes, né? Eu perdi totalmente o fio da minhada. Peguei esse de Algeciras. Peguei dois, um, um, um. Um para Algeciras, que é mais longe. E esse para Ambarley. Ambarley, eu sei lá o nome da cidade. É caminho, né? Para lá. Pega alguma coisa ou não pega nada. Não abastece, que é caro, só um troço ruim. E vai para Algeciras. Se eu não me engano, é na Espanha. Esse aí, ó. 4... 666. Isso é o... O combustível do cão. 666. O combustível do cão. O melhor combustível. Mas eu peguei esse, que é o melhor frete, né? Fiquei andando só um pouquinho. Não vale a pena, não. Estou em Ambarley, né? Que é caminho, eu não peguei nada. Não tinha nada para Algeciras ou antes. E aqui, estou quase. Estou de 10... De 7 toneladas. Estou superior a ele. Mas ainda é muito caro para comprar. Não tem condição de comprar ainda. O combustível. Tem isso para churvaca. Savana, ó. Duas cargas para Savana. Vale a pena. Pegar as duas e vai. O combustível não vale a pena muito não, mas... As duas cargas, ó. Sensacional. Ali a lista da economia do mundo. Eu não entendo muito direito esse negócio. Mas eu acho que é... Que afeta o combustível, né? Mas eu nunca olho. Peguei mais uma carguinha para Savana. Aí, no caso, eu estava me avisando que... É... Se eu chegar na velocidade atual do navio. Eu vou ganhar uma penalidade. Mas tem um truquezinho aí legal. Eu peguei esse passão de São Petersburgo. Que é a melhor. O combustível é bem barato. No caso, se eu chegar lá na velocidade atual do navio. Eu vou ganhar uma penalidade. Mas tem um truque. Você clica no i e aumenta a velocidade enquanto ele está no mar. E daí... Meio que não chega tão atrasado assim. E não ganha penalidade. Às vezes funciona. Às vezes não funciona. Mas... Quase sempre que eu faço isso, funciona. Peguei uma cargazena interessante. Quase 450 mil. Para Lagos. Lagos, se eu não me engano, fica na Nigéria. Se eu não me engano. Chegou em Savana. E eu decidi vender. Eu já tenho o dinheiro necessário para comprar mais um de 7 toneladas. 375 mil de lucro final. Em Lagos. Tirando o combustível. Que eu vou ter que colocar. De novo. Peguei esse... A sala lá. Combustível... Barato. 4... 468. Acho que era 468 que eu li ali. 468. Baratésimo. O navio ficou pronto. Eu tentei botar barracudo de novo. Eu tentei botar barracudo de novo, né? Só uma anta. O jogo deu uma travada lá. Muito louca aí. Porque eu tava digitando. Bandeirantes. Agora o Bandeirantes é de 7 toneladas. Vendi o de 3,5. Peguei o de 7 toneladas. Que é bem melhor. Vai dar aí pra arrancar um bom dinheiro. Nesse comecinho aqui é muito chato, cara. Só tem dois navios. Isso é meio liso, né? Meu pobre. Eu queria ser rica. Mas... Vai demorar um pouquinho ainda pra eu virar rica. Nesse jogo. Se tiver aí uns 10 navios aí. Nossa, cara. Aí vai ser sensacional. Peguei uma carga zona de 404 mil. Emergencial. Pra... Santos. Brasil. Engraçado que o Brasil só tem um porto, né? Brasil. O tamanho do monstro só tem um porto. No jogo, né? No jogo. No mundo real. Deveria ter mais, né? Pelo menos... Algum... Nordeste ali. Fortaleza. Ou então Natal. Porque Natal também é bem grande e importante também. Né? Muito grande. É importante. Tem bastante carga. Tem um porto do Pecém, né? Porto do Pecém. É... Eu não... É... Acho que é Fortaleza aí, ó. 317 mil passantes. Tem um porto do Pecém. Acho que é Fortaleza ainda. Ou não é Fortaleza. Algum lugar chamado aí. Eu não sei não. Só sei que é o porto do Pecém. Porto do Pecém e Fortaleza. Um porto muito grande. E deveria ter no jogo. Mas não tem. Infelizmente. É... Pode reparar, né? Que quando o navio... Ele passa... É... De... menos de 50%, não, menos de 60%, ele corre um risco bem maior, bem maior não, ele corre um risco de quebrar em alto mar, aí você atrasa, dá penalidade, nossa, é um bucho muito grande, cara, muito grande. Chegou ali, em Sarja, cargazinha emergencial, este aí eu escolhi pelo frete mesmo, não pelo preço do combustível, mas pelo frete, dava um dinheirinho mais interessante, talvez chegando lá, ter as cargas mais interessantes, de Mombasa, eu peguei esse de Seattle e peguei esse de Oakland, e ocorreu o mesmo problema de velocidade, então quando chegava ali mais ou menos onde eu botei o mouse, eu ia dar aquele truque de aumentar a velocidade enquanto ele não dá aquela penalidade, já está disponível ali, segundo o anúncio ali no jogo, o navio Bolt de 34 toneladas, mas como eu acabei de começar né, eu mal tenho 2 de 7 toneladas, eu compro mais um de 34, mas no dia que eu comprar aí ó, tentando fazer o truquezinho e tal, não consegue, tenta mais um que dá, tenta mais um, vai, eee, deu, aí acelera e chega rápido, quando tiver o de 34 toneladas, os caras, nossa, vai ser sensacional, vai ser sensacional, dá para carregar um monte de cargas ao mesmo tempo, ganha muito dinheiro, muito dinheiro, preço de dolo do óleo diesel é muito barato, R$13,96 cara, muito barato, mas de graça, praticamente, é dado, chegou em Seattle, R$111 mil, ele não vai valer tanto a pena, mas por causa do preço, para encher o tanque né, praticamente, foi o frete inteiro, daqui para lá, mas quando ele bate em Oakland, ele acaba compensando, pega essas duas cargas para Genova, como eu já tinha falado antes, quando o frete está mesmo na cidade, são bons, às vezes valem a pena, e vamos terminando aí né, nos últimos dias, faltam 15 dias no jogo, para terminar, acabando o tempo ali, bem, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, de Chip Chico, não é da maneira como eu gostaria de gravar né, que é jogar e falar ao mesmo tempo, e não ter que ficar comentando, e a cada duas horas, de 10 a 60 dias, acumula né, 2 horas do mundo real, final, junto a 10 a 60 dias no jogo, não é da maneira como eu gostaria de fazer, que era ter que jogar, e falar, não ter que ver a gravação, e comentar em cima, mas, tem alguns youtubers que fazem isso, e dá certo né, dá certo, e é isso, obrigado mais uma vez, a todo mundo que viu assistir mais um episódio de Chip Chico, e deixa um comentário aí, se inscreve no canal, canal, ou deixa um like, fica a critério de cada um, e é isso, vou indo nessa, valeu, falou, tchau. E aí